Oi, eu sou a Clara, eu tenho 14 anos e eu estou na Renata Crespi há 10 anos. A dança nessa pandemia tem sido muito importante para mim, para conseguir me libertar, para conseguir me expressar, para melhorar minha saúde física e mental através dessa arte. E acredito que todos nós sejamos seres dançantes, então faz muito bem a gente aprimorar essa arte sempre.